Oi gente, não saia daí, fique aí, não pare o vídeo, tá? Vamos pra tiragem de escorpião, tá? Já vou começar começando a tiragem, vou só dar uma baralhadinha aqui Meu nome é Rafaela, pra quem é novo por aqui, tá? Eu começo com oráculo, depois eu vou pro tarô Se você é novo por aqui, eu vou deixar passando aqui no próprio vídeo uma explicação de como funciona a tiragem do canal pelo menos uma vez veja com atenção, por favor, pra você não ficar perdido durante a leitura Vamos começar começando Todos os oráculos que eu uso eu deixo na descrição do vídeo Depois que eu vou pro tarô, tá? Vamos lá Escorpião Carta da hiena Carta da ostra Eita! Mas só voando tão... Ai, duas capas não quero... Não sei se eu pego Tá, vamos lá, vou pegar aqui Caiu assim, eu vou pegar Porque ela caiu de que eu fiz tanta força pra sair do baralho Que a gente acha que a gente quer que eu pegue de qualquer jeito E a carta do... Tem muita água aqui, tem muita emoção, tá? É a carta do... Do sapo, no fundo do baralho Eu não sei quem é você aqui na tiragem, gente Mas pode ser uma pessoa que você esteja lidando, tá? Tem alguma pessoa que você tá lidando aí Vamos dizer que é uma pessoa que você esteja lidando Mas pode ser você Tá? Então preste muita atenção Pode ser um filho Uma mãe Não sei Tem alguma pessoa que você tá lidando Que está extremamente triste A pessoa tá muito, muito, muito triste A coisa é uma tristeza profunda aqui Eu tô sentindo toda uma coisa de depressão Tem uma pessoa que tá chorando Uma pessoa que provavelmente não tá querendo Não tá querendo interagir com ninguém Gente, veja essa tiragem até o final Mesmo se você entender que não tá ressoando Porque muitos de vocês Isso aqui vai acontecer lá na frente Pode ser uma pessoa muito querida na tua vida Que eu acho que algum de vocês É uma pessoa que você tá lidando ou vai lidar Pode ser um filho Um sobrinho Passando por uma depressão De repente isso aqui pode ser um alerta Então é você Essa pessoa triste aqui Tá? Eu vou me considerar Que é uma pessoa em relação a você Porque muita gente vai entender Que não são pra vocês E infelizmente são Que pode ser até uma mãe Um pai É uma pessoa que tá muito reclusa Uma pessoa que não quer interagir com ninguém Uma pessoa que está chorando Sofrendo E tem alguém aqui Aí pode ser você Que não vai saber lidar com isso Você não vai saber lidar com isso Gente, aqui pode ser uma depressão profunda A pessoa que tá até com síndrome do pânico Essa carta aqui fala de medo Desculpa o falatório Que tá tendo uma festa bem aqui embaixo Aqui, a carta do racun É uma pessoa que tenta começar A fazer alguma coisa Desiste Porque não tanto sente ânimo Pra fazer nada Aqui pode ser um grande alerta Deixa eu fechar aqui Pode ser um grande alerta Deixa eu botar aqui Bem pertinho de mim Porque esse barulho aí Tá de tenso Pera aí Fechei aqui Tá, gente O que foi, Belzinha? Vem cá Vem É minha gata, gente Tá meando Não sei porquê O que foi? Vem Vem cá Não é minha do nada Tá, eu vou ver aqui com o oraco A gente vai pro tarô Tá, então fica esse alerta aí Vamos ver o que a gente vai falar aqui Eu vou deixar passando em algum momento Aqui no vídeo Tá, gente Uma explicação de quem quiser Se tornar membro do canal Os benefícios Tudo bonitinho Eu sempre faço live, tá Pra quem é membro Do canal Vou deixar passando aí embaixo Tá, e ajuda o canal Pra caramba, gente Faço vários tirados de tarô Pra membros Vou tirar o oráculo de Gaia Ou então, gente Aqui pode ser você Espero que não, né Deixa eu ajeitar isso aqui E tem alguém Aí na Que tá lidando com você Ou vai lidar com você Que não vai saber como lidar Com a sua tristeza Então, de repente A pessoa vai falar alguma coisa Que vai te machucar Mas é porque a pessoa Não sabe lidar Eu já repartia? Não sei Se repartiu Tá repartindo de novo Vamos lá É... Deusa da meia-noite Da meia-lui Meia-noite Meia-lui É... Luz da noite Luz da lua Deusa da luz da lua Emoções reprimidas Tá vendo? Cura e reflexão Emoções reprimidas É uma pessoa que talvez Seja difícil de falar O que sente Liberação É... 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 Quebrando Apegos negativos Alguém tá... Tem um pouco de apego aqui Liberação É liberando Se tornando Livre De apegos negativos Vamos ver com o tarot Aqui Essas cartas Saíram voando De um jeito Que eu senti Que era pra pegar mesmo Estrela Com a rainha de espadas Aqui Engraçada Vamos ver aqui Com o tarot Ó... Nove de espadas A pessoa tá sofrendo muito Às vezes eu acho Nove de espadas Pior com três de espadas Sabe? Eu acho mais sofrido Que o três de espadas Às vezes De novo Tá vendo? Ó... A dor de paga Cada mágica É uma pessoa que Tenta... Essa pessoa não... Vai ser difícil De ela soltar O que ela tá sentindo Vai deixar alguém Sem saber Como agir O diabo Sabia O diabo faz Escuridão O diabo faz Escuridão De depressão Pra mim também Ai, gente Procure ajuda Tá? Se forem vocês Oito de cobra É uma depressão Por alguém Que foi embora Aqui pode ser Até uma partida No desencarno De alguém Tá? Se for isso Eu sinto muito E aerofante Com dez de copas Pode ser Eu queria se comprometer Ai Você tava Essa pessoa Tava planejando Alguma coisa Aqui Alguma coisa Que tava Ela tava planejando Ela tava Muito feliz Dois de espadas Onde esse dor de espada Tá aí Acho que vem tudo Por água abaixo Cavaleiro de espadas Cara Olha só Se você tá lidando Com essa pessoa Aqui Você toma muito cuidado Com as coisas Que você for falar Que um cavaleiro de espada Pode simbolizar Você chegar falando Com essa pessoa De uma forma tão assim Que vai acabar Machucando essa pessoa Essa pessoa Tá muito triste Tá quase muito triste Ui Zama É Algum de vocês É Pode ser vocês Aqui Sofrimento por amor Sofrendo por amor O diabo O nove de espada Quer cair de qualquer jeito Roda da furtura Fortuna Ih É uma Roda da furtura Rainha de copos A rainha da mão O que essa roda da furtura Tá com o diabo Teve uma mudança De ciclo aqui A força Olha só Tocando mais Rainha de ouro Pode ser perda De um emprego Tá Rainha de ouro Rainha empreendedora O eurofante Também fala de contrato De repente Alguém vai perder Um emprego Eu tava até feliz O que que o eurofante Tá com dez de copas Oito de paus As de espada Oito de paus Oito de paus Oito de paus Tá aí As de espada É o as da verdade Oito de paus Oito de paus Nossa Sabe o que aconteceu aqui Foi o que eu tava falando ali Ela tava investindo Ia investir Ia investir Ia investir em alguma coisa Aqui pode ser um relacionamento Aqui pode simbolizar Eu queria me comprometer Com a pessoa mesmo Tipo assim Tinha muita alegria Muita felicidade E tipo assim Aí vem o mago Com oito de paus Assim Gente Eu tinha tudo Nas mãos Pra fazer Sabe o que eu tô sentindo aqui É que essa pessoa Vamos dizer que seja você Essa pessoa triste Tá Espero que não Mas pode ser Tá Aí tem alguém Que tá tentando lidar Com você E tá Não sabe como agir Porque você tá mal Isso aqui pode simbolizar Ou então Se é uma pessoa Que você conhece O universo Quer que você saiba Um dos motivos aí Dessa pessoa tá triste Essa pessoa investiu Alguma coisa Algum relacionamento Algum trabalho Seja lá o que for Ela tinha tudo Nas mãos Pra dar esse início Eu acho que ela demorou Demais pra fazer isso Aí aconteceu alguma coisa Que ela perdeu Essa oportunidade Demorou demais Oito de paus Fala de velocidade O mago fala Que eu tinha tudo Nas mãos Pra dar esse início E eu não dei Perdeu Aí gente A roda girou A força Fala o que Eu fiquei evitando Por muito tempo Pegar a sua oportunidade Que era uma mudança De ciclo Pra mim E tipo assim Essa oportunidade Chegou na tua vida Destinada Tá Então aqui Tem uma tristeza Não só Pra não ter a coisa É porque Eu percebi Que eu dei mole Então tem uma culpa Eu me culpo Por não ter pego Isso antes Cavaleiro de espada É um cavaleiro rápido Também Eu neguei Agir rápido Agora eu tô entrando Em depressão Tipo assim Eu não me conformo Não me conformo E é o não conformar Que tá levando alguém No fundo do poço Aqui Aí vocês deixam Nos comentários Que pode ser Vamos ver aqui embaixo Força Macato Pode você se controlar Demais Sabe Sete de espadas A torre Você descobriu Alguma coisa oculta aí O que que sete espadas Tá aí Imperador Gente Eu sinto muito Mas eu acho Que Alguém foi traído Com um grupo de pessoas Tem uma traição mesmo Entendeu Gente Não vai ressoar Pra todo mundo Aqui vai terminar Relacionamento Por causa de tiragem tarô Isso aqui é claramente Uma pessoa que já demonstrava Algum sinal De repente Essa pessoa da tiragem Ficou mal Porque foi traída mesmo Traição mesmo De ficar A pessoa que eu tô Ficou com outra pessoa O que mais? Cavaleiro de ouro A lua Ih, a lua Amantes Nossa, um monte Eu tô falando mal 9 de espadas Amantes O louco O carro E a lua Eu ia iniciar Não, já sei Algum de vocês Iam iniciar um relacionamento Queriam reiniciar Relacionamento Com alguém Alguém descobriu Que essa pessoa gostava De outra Ou de outro Ou Mesmo Essa pessoa já tava Com outra Tava com outra Aí E talvez Essa carta Que o oito de pau Vem simbolizar Que Quando eu fiquei Interessada Nessa pessoa Ela tava solteira Solteira Só que eu fiquei Demorando demais E se demorar Essa pessoa Com outra Pessoa Agora já era Aí entrou em depressão Por causa disso Nossa Cavaleiro de ouro É um cavaleiro Lento Oito de paus É, gente É um remorso Uma grande lição De vida aqui Tem muito Arcanum maior É uma coisa Que era pra acontecer Rainha de espadas Sacerdotisa O que que essa rainha de espadas Tá com oito de paus O carro Pode Você pode ser Essa rainha de espadas Nossa Pode ser Uma terceira pessoa Aqui Essa rainha de espadas Com o carro Gente, a rainha de espadas É uma pessoa Que não fica esperando Ninguém Gente Se forem vocês Essa pessoa depressiva Aqui no tiragem Você tava enrolando Uma pessoa Ficou enrolando Uma pessoa Que foi tocar A vida dela Eu não sei Que isso estava Na cabeça também Gente O carro Fala de Andar com a vida Rainha de espadas Ela é uma rainha Que ela Ela não deixa As emoções dela Tomarem em conta Ela corta mesmo Minha vida Não vai parar não Eu vou deixar A roda girar Então aqui Eu não sei O que aconteceu Se fosse a pessoa Triste da tiragem Achou que uma pessoa Fica te esperando Eternamente Pô Tem que agir rápido Às vezes Tem que agir rápido Amante A pessoa fez É uma escolha Muita forte coisa de romance Isso aqui é o louco O início de uma nova jornada Rainha de espada É uma rainha Que não espera Fica esperando A pessoa decidir Se quer ou não quer não Rainha de espada Ai rainha de espada Ai rainha de espada Ai rainha de espada É uma pessoa Que não te enganou Se você fosse a pessoa Triste da tiragem É uma pessoa Que não te enganou Em momento algum Ai de espada É uma pessoa Que fala a verdade É a espada Ai da honra Então aqui Não tem uma pessoa Que te enganou Ficou te iludindo não Você ficou enrolando Com essa pessoa Porque você quis Sete de espada Com o imperador Você descobriu Que tinha uma imperadora Essa pessoa Já tá com outra pessoa Já tá gostando De outra pessoa O rei de copos Tá vendo Tem três pessoas aqui Acabei de falar Ai você vai ficar Espondo o dedo Aqui eu não tô Debochando Da tristeza de vocês Não Mas A gente tem que pensar As pessoas não vão Parar minha vida Por causa da gente Eu não paro minha vida Por causa de ninguém Nem você tem que parar Tua vida Quando eu vejo Algumas pessoas Vindo aqui comentar Ai eu vou esperar As pessoas Eu vou esperar Lá Quando sai tiragem Romance aqui Vocês botem nos comentários Que vão esperar A pessoa se decidir Da onde que vocês tiraram isso Gente Que vocês tem que esperar alguém Nunca Não interessa A chama-gema A má-gema É um escambau Não tem que esperar Ninguém Que isso Nenhuma tiragem Eu falei isso Pra vocês Que vocês ouvem Por aí Pelo amor de Deus E aí de copia O imperador Mostra duas pessoas Aqui E o imperador Gente É uma pessoa Que essa pessoa Arrumou Provavelmente A pessoa mais velha É uma pessoa Que tem o controle Da própria vida Sete espadas Vem simbolizar Que você descobriu Uma coisa escondida Uma grande lição De vida Grande lição Aqui Se você não é Nenhuma dessa pessoa Da tiragem aqui Mas é uma pessoa Que Por exemplo Seu filho Que tá passando por isso Um amigo Uma mãe Eles querem Que você saiba O que essa pessoa Tá passando Aqui pode ser Uma oportunidade De emprego Eu fiquei enrolando 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 Outra pessoa Pegou no meu lugar Pra finalizar o tarot Entendeu Então eles querem Que você saiba Pra você não ficar Nessa energia de êncer Saber como é Que vai Lidar com essa pessoa Que é uma pessoa Que vai sofrer muito Dois de copas Uma morte Tá vendo Na finalização Nove de espada Desespero Ó Oito de ouro Tava pronto pra investir Pesado nessa conexão Muitos de vocês É romance aqui Tá Muito forte romance Tá Mas oito de ouro É a carta do trabalho Estrela Três de copas Triângulo Mais uma Dez de espadas Com três de espada Aqui não tem muito Do crush Seja lá o que for Uma pessoa que te ama Se ressoar Porque não vai ressoar Pra todo mundo Tá Aí deu Vai dar Esse desespero Por que que eu Não tentei Por que que eu Fiquei enrolando Onde começava Com essa pessoa Por que que eu Deixei pra amanhã Deixei pra amanhã Pra amanhã Amanhã Essa pessoa Tá apaixonada Por outra Estrela com dez de espada Era a minha cura Aqui é o famoso Tô dando valor Quando perde Dez de espada Finalização De um ciclo doloroso Mas é uma carta Que fala de alguém Sendo apunhalado Pelas costas Aí gente Oito de ouro Com três de espada Como eu já falei Tiragem inteira Quando eu investi Pesado nisso Eu me decepcionei Aqui tem uma grande depressão Se você Essa hiena aqui Que vai lidar Com essa pessoa Que passou Que tá passando Por isso aqui Tenha paciência Que essa pessoa Tá sofrendo muito Ou vai sofrer Tá Como eu falei Pra vocês Pode ser um grande amigo Seu Tá Então Tem um jogo De cintura Eu vou tirar Esse oraco Aqui que é Orcangel Animal Depois eu vou tirar Antes do romance Tá gente O espírito Dos animais Ele dá Ele dá Energia Das pessoas Da situação Mas dificilmente Ele vai dar Uma resolução Futuro Alguma coisa assim Sabe Eu tô Profundo com o tarô Mas ele é bom Que ele pega As energias Bem rápido Eu não preciso tirar Muita carta de tarô É Cobra né Viva de acordo Com a sua essência divina Eu não sei se é uma pessoa Que ficou resistindo A se conectar Com essa pessoa Por alguma coisa aí De Pra agradar alguém De repente Ah tô num casamento Uma negócio de outra Pessoa E Fiquei enrolando De conversar com outra pessoa Porque eu fiquei Sei lá Ela tá falando de essência Isso aqui pode simbolizar o seguinte Se você é essa pessoa Que tá sofrendo Procure uma ajuda Converse com alguém Entendeu Formiga Cooperação Para o melhor Para a comunidade Cooperação para o melhor Para a comunidade Aqui é um recado Pra vocês Que vão lidar Com essa pessoa Que tá passando por isso aqui Pra você ter compreensão Com essa pessoa Tá Com a pessoa que tá sofrendo De verdade É uma pessoa que vai demorar Pra soltar o que tá acontecendo Por isso que saiu essa tiragem Pra você saber Aqui pode ser uma questão De trabalho também Tá Outra coisa aí Mas a maioria é romance Amor verdadeiro Esse amor de sua vida É um amor verdadeiro Sabe Não é paixãozinha não É um grande amor aqui Mas o mundo tinha saído aí Mundo a finalização De ciclos importantes Enfim gente Vamos lá Acabou saindo Perdoando e aprendendo Criança Sua vida amorosa Sofre uma influência Sua vida amorosa Pode ser influenciada Por criança Algum de vocês É um filho seu Mesmo se não for Uma criança 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 Pode ser Mesmo se for Uma pessoa bem adulta Mas pode ser um filho seu A carta fala disso Amor verdadeiro Esse amor da sua vida Já falei Faça um esforço Um grande amor Merece que se respeite As etapas Que isso deve ser passada Quer dizer Faltou esforço aqui Então claramente Essa pessoa da tiragem Teve uma oportunidade De ficar com essa rainha de espada Mesmo se for um homem Essa rainha de espada Algum momento Teve oportunidade Só que deixou passar Perdeu Picardia Alegria Desde que o seu Seu espírito atravessa O infantil Que tem dentro de você Se manifeste Para encontrar um grande amor Essa carta fala Que não Para não perder as esperanças Cuidado com as bandeiras Vermelhas Os sinais Estão te alertando Essa carta fala Que o universo te intuiu Para fazer alguma coisa Que você não fez Que você foi Essa pessoa sofrida Aqui Aí Né gente A vida é assim Tá bom Espero Qualquer coisa Procure uma ajuda Até psicólogo Tá gente Se cuida Bom Então é isso Espero que tenha ajudado De algum jeito Veja também As outras tiragens Dos outros signos No mapa de vocês E semana que vem Vem com mais tiragens Para escorpião Um beijinho Tchau tchau